Hoje acordamos cedinho, vamos ir para a neve, está chovendo, então deve estar nevando nos lugares mais frios. Que beleza! Música boa! Bela, eu acho que isso aqui é neve, olha só, é sólido, eu acho que é neve. Música boa! 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 0,0 Vamos sair Você é velho? É Ui, isso é neve Cuidado com outro carro Não, não sei Você está nevando? Dá pra ver que está nevando? É, é velho Você está sem capuz ou com capuz? Agora quem é que consegue dar um stop aqui? Tem que tirar a luva Tem neve Tem neve Olha as crianças felizes Olha as crianças felizes Olha as crianças felizes Olha as crianças felizes Peraí que eu vou ter que botar umas polêmia Porque eu já estou com frio nos pés Agora sim Obrigada mãe por me fazer as melhores polainas do mundo As mais quentinhas, mais gostosas Ah, foi ela que fez? Foi Olha isso É a água É Já está sem smoot É Lá perto da lixeira tem mais, vocês viram? Música Olha o que eu fiz lá Olha o que eu fiz lá Olha o que eu fiz aqui O que eu fiz aqui é? Olha o que eu fiz aqui Vamos aqui. Chegamos na estação de esqui. Todo mundo se preparando para descer no carro. Cadê o Leo? Cadê a tua touca e outras coisas? Leo? Tem coisa mais importante que você vê? Tem coisa mais importante que você vê? Parece Casper. Casper. Ai que frio. Não é bom. Sério. A minha carne não existe. Nossa! Ele perdeu o dom da fala. Olha ali as pessoas assim. Coisa impermeável. Se molham todas. E nossas casas não são impermeáveis. Olha aqui. Olha aqui. Vai, Michele. Olha aqui. Olha aqui. Calças cheias. Bojadas. Ai, como é que estou feliz? Eles já estão lá para baixo. Olha todos os pais ensinando os filhos aqui. Nós aqui, olha, entalados. E os filhos já lá para baixo. Alguém mijou e eu comendo neve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.